Olá pessoal, hoje eu vou fazer o quarto vídeo do Lucas Borges Vlogs E o assunto de hoje é a maioria dos adolescentes odeia esse assunto E essas pessoinhas também, os pais Eu não sei vocês, mas eu odeio pais, sabe por que? Eles não te dão de verdade, muitas vezes é isso Os pais, eles variam muito de família em família, né? Vai ter aqueles pais corujas, que vão ficar falando assim Ah filho, você não pode ir no shopping ou em qualquer outro lugar Porque é perigoso, fica em casa, não vai sair Esses são os pais mais melosos, eu odeio isso, meus pais são assim Desculpa, eu tô com dor na garganta, viu pessoal? Daí os outros tipos de pais são os mais liberais, né? Você pode virar gay, emo, restart, tanto faz, você pode virar E eles continuam amando você, eles não ligam pra isso E tem os pais que te deixam tudo, te deixam ir se depender Lá pra Santa Catarina, lá no puta que pariu Os pais, olha o textinho que eu fiz pra vocês, eu não sou de decorar Por isso eu prefiro ler esse daqui pra eu não ter Vamos dizer assim, chance de errar Ou seja, os pais, eles tem uma famosa frase Que é a seguinte Eu odeio fazer isso, mas é o melhor pra você De onde tiraram isso, velho? Por quê? E eu não sei de onde é que tiraram isso Porque, pelo amor de Deus É o melhor pra você Me deixar de castigo ali, chorando nas pitangas lá É fazer isso, é o melhor pra você Não, sai, vai tomar um ar Esse é o pai legal Mas não te deixe de castigo lá Eu não sei de onde é que tiraram isso Pais também adoram fuçar meu orgulho Você já reparou? De vez em quando meus pais são o seguinte Meus pais, eles vão lá no computador, né? Na sala, eu tô aqui nesse quarto de estudo de hospice, né? Daí eles pedem assim Poderam mexer no computador? Eu falo assim Claro, porra, mexa ali Daí, né? Deixa, assim Mas só que eu esqueço Meu orgulho e meu CN ligado, né? Pra eu não ficar me preocupando E em toda hora fechar E muitas vezes, assim Ter ligado a webcam Daí você desliga Daí não aparece mais Daí, ela Tua mãe já te chama Quem que é esse fulano? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Ah, você conhece ele? Ah, quero ver tuas fotos Teus depoimentos Não dá, velho Que porra é essa? Juro pra vocês Não dá Você tem que ter Teu medo de privacidade Dentro de casa Você não tem privacidade Pelo menos no Orkut E no MSN Essas coisas Você tem privacidade Porque são teus amigos É, outra coisa também É quando você chega Com a tua namorada Em casa E fala assim Eu vou usar Nessa Vamos dizer assim Síntese, né? Alguma porra assim Como o seu nome É, vou usar nomes fictícios Não quer dizer que eu Não quer dizer que eu Namoro com alguém Eu chego E apresento Pra minha mãe Mãe, essa é a minha namorada Kawane Vai ter três tipos de mãe Pra esses negócios A mãe melosa Vai falar assim Ah, meu bebê Tá namorando Ui, que lindo Não dá Isso é uma puta Falta de sacanagem Igual aquela Foi no recitado Falando Se eu gritar Eu juro Eu pego minha namorada E saio andando pela rua Eu nunca ia ver minha mãe Minha mãe é desse jeito Até as mães Que são normais Elas falam assim Quando você fala isso Ah Legal, prazer em te conhecer Parabéns, Lucas Tá namorando, hein, cara É sim Essa é uma mãe normal E a mãe tem uma mínima Pra você Você apresenta Prazer Fulano de tal Tá namorando Isso é um saco Eu prefiro uma mãe normal Mas só que a minha É melosa Sabe como é que é, né Outra coisa também É Além disso Se ela falasse daí Vai lá fora E peça pra tua namorada Desculpas Porque Isso É uma situação Embaraçosa Além Teus amigos Se eu ouvir essa história Vão ficar te enchendo O saco Por um mês Imagina tua namorada Então voltando Tras amigas Você vai queimar Completamente A sua cara É Eu não vou ficar falando Muito de namoro Mulher Essas coisas Que é o assunto Do meu próximo vídeo Que eu irei fazer É um especial Não é um vídeo comum Vai ser especial Porque Eu vou começar A editar os vídeos Porque é um saco Que eu Não sabia editar vídeo Meu amigo Victor Valeu Victor Me ensinou como editar Tudo Vou tentar editar Esse e o meu próximo E Esse vídeo aqui O engraçado Escrevi esse roteiro Assim Em vídeo E decorei Um pouquinho Quando eu tava de castigo Quando eu xinguei Meu irmão Pai É o seguinte Porque você Pega Você não pode Falar um A Pro teu irmão Que eles já estão lá Com cinta O que você falou Ou seja Isso é uma Perfeita porra louca Da vida Eu odeio isso É E o resumo É o seguinte Pais Eles estão na tua vida Tanto pra te Infernizar O saco Quanto pra Te ajudar Né Porque não é fácil Não Você pensa que não é fácil Criar um filho Pô Você tem que arcar Com despesas Financeiras Tem que arcar Com dor de cabeça Tem que arcar Com acordar de noite Ali Velho Tem que arcar Com saúde Ou seja É um saco Ter filho Ou seja Tomar já te pôs no mundo Muitas vezes Acidentalmente Vai saber Né Depende do cara Que tá vendo o vídeo Mas É isso Pessoal Desculpa se o vídeo Não foi engraçado Né Porque eu tinha Eu tava escrevendo Aliás Um outro Só que o outro Não deu certo Porque não teve ideia Esse eu tive ideia Esse eu tive ideia Porque eu tava de castigo Eu tava pensando Um monte de merda Do meu pai E da minha mãe Se você gostou Queria que Ali embaixo No Belezinha Se inscreva no canal Em cima Envie comentários Porque esses comentários Eu irei avaliá-los E vou ver Me mandem sugestões Que eu posso fazer o vídeo Porque daqui a algum tempo Vai acabar O que vai vir na minha cabeça Vai acabar tudo Assuntos Para os vlogs Ou seja Me mandem assuntos Que eu arquivarei E eu vou fazendo Assuntos De cita-lhe Beleza pessoal Só não vale deixar Comentários Maldosos Porque eu apago Tenha certeza disso É E é só isso galera Beijão para as meninas Né Abração para os homens Machos Né E até o O quinto vídeo O nosso Quinto vlog Né Nosso não Porque é meu Né Ai meu Deus Seu ligeiro Nosso quinto vlog Que vai ser sobre mulheres Beleza Fui galera Tchau 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 Tchau